Amém, irmãos? Você que vai assistir a mensagem agora, sabe o que você pode fazer? Coloca, tem como colocar o link na igreja, o link da mensagem, do Instagram, do YouTube, e aí você faz o proveito seguinte, irmão, pega esse link, você é um evangelista, você é um pregador. Se você veio aqui, porque você gosta da palavra e você gosta da nossa igreja. Então você gosta também, você quer mandar essa mensagem para amigos, familiares, pessoas suas. Então você entra no Instagram, manda a live para outras pessoas agora, pega o link da mensagem também, que está lá no YouTube, mande também para... Vamos trocar então, né? Mais fácil. Mande para as pessoas também, convida as pessoas para participar dessa reunião online, né? Que Deus vai falar para elas, e vai falar para a gente também. Conseguiu colocar o link? Acho que tem como abrir o WhatsApp aí, o meu WhatsApp aí, tá? Amém. Glória a Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, na versão NVI. A gente vai usar NVI hoje. Glória a Deus. Amém. Todos abriram? Encontraram? Fala o seguinte. Eu queria que vocês lêssem junto comigo, tá bom? Por favor. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, em Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Então, isso significa que nós temos um mediador entre Deus e os homens, e é o homem Jesus Cristo, né? e que ele também se entregou a si mesmo em resgate por todos. Jesus Cristo. Um outro versículo que eu queria ler com vocês está também em Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 41. Mateus 12, 12, 40 e 1. Se quiser abrir a Bíblia, é até bom para a gente mexer na folhinha aqui para a gente não perder o hábito. Mateus 12, 40 e 1. A gente vai ler na versão NVI, mas você queira abrir na sua Bíblia também para comparar, é interessante. tá bom? Deixa eu abrir aqui nas duas versões. Só para a gente entender um pouquinho o contexto, versículo 38 fala assim, então alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa, vocês são perversos, vocês são adúlteros, vocês pedem um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Qual é o sinal? Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão. Por quê? Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Ou seja, Jesus é maior que Jonas. A cidade de Nínive se converteu, se arrependeu, e diante do Senhor estava uma geração que tinha dificuldade de se arrepender de falar da sua situação. O coração era endurecido. E esse sinal que Jesus deu para a gente. Vamos, então, agora para o livro de Jonas. Deixem aberto aí. A gente vai ler alguns versículos do... de Jonas. Tá? Para as pessoas, às vezes, o livro de Jonas parece que desapareceu da Bíblia, mas Jonas, ele fica ali depois de Amós, depois de Obadias, bem depois de Daniel e antes de Miqueias. Tá bom? Jonas. Deixem aberto em Jonas. E a gente vai agora conversar sobre o livro de Jonas. A gente está na terceira parte do nosso estudo do livro de Jonas. E hoje, em especial, a gente vai falar sobre quando a graça surpreende e o inimigo se arrepende. A graça de Deus é a graça que é capaz de nos surpreender e a graça estupenda, maravilhosa, magnífica, que falta a palavra para a gente descrever a graça de Deus, ela é tão maravilhosa que ela é capaz de procurar maneiras surpreendentes para vir e alcançar o homem. Pode ser um grande peixe, pode ser uma tempestade, pode ser um vermezinho, pode ser um profeta fujão, pode ser várias coisas, mas essa graça surpreendente de Deus, ela vai achar meios inimagináveis para vir alcançar você e a mim. E isso é maravilhoso, isso gera em nós coração de gratidão, de louvor e obrigado, Jesus, por me incluir, por me alcançar com a tua graça maravilhosa, porque essa graça de Deus é estupendamente maravilhosa. é muito interessante que se Jonas tivesse atendido o chamado de Deus, vocês sabem quantos capítulos teria o livro de Jonas? Não, tem quatro capítulos hoje, né? Quatro capítulos. Mas se Jonas tivesse obedecido a Deus, quantos capítulos teriam? Não teria nenhum capítulo? Você acha que não? Teria pelo menos um capítulo. Sabe qual capítulo seria? E qual capítulo seria? Seria um, dois, três ou quatro? Seria o capítulo três. Porque o capítulo três é o capítulo perfeito do livro de Jonas. Porque ele começa dizendo assim, Deus chamando Jonas, aí em seguida Jonas obedece, Jonas prega para os ninivitas, os ninivitas se arrependem e Deus cheio de compaixão final feliz. O livro de Jonas seria perfeito, maravilhoso, curto, objetivo, seria bem simples. Isso é uma mensagem para nós. Se a gente obedecer a Deus, gente, a nossa vida vai ser bem simples, vai ser objetiva, vai ser no ponto, vai alcançar o que Deus se propôs. Então, obedecer a Deus simplifica a nossa vida, descomplica. Mas, como Jonas não obedeceu, teve toda aquela situação. Veja, vejam, vejam, vejam só. E aí, eu queria, antes de a gente chegar no capítulo perfeito, no capítulo três de Jonas, vamos ler então o capítulo dois, que vai falar sobre a oração de Jonas. Só recapitulando, a gente está na terceira mensagem. A gente viu Jonas, aquele conflito entre, no capítulo um conflito entre a justiça, a perspectiva de Jonas e a graça de Deus. A gente viu Jonas também, Deus usando uma tempestade para revelar o coração de Jonas e até mesmo semana passada ficou assim com aquele sentimento meio de raiva e indignação contra o profeta Jonas, vontade de jogá-lo no meio do, já no, tirado o barro e já jogá-lo fora, mas a gente é crente, a gente ouve Jesus, a gente é o bedete, a gente é mais crente, assim, não é mais crente, a gente também é crente, assim como os marinheiros foram cheios de misericórdia com o Jonas, a gente também é, porque Deus nos alcançou, a gente não vai fazer isso. E a gente vai olhar o capítulo dois agora para ver essa situação de Jonas no ventre do grande peixe, na situação. Essa oração de Jonas chama a atenção para a gente de algumas coisas. Primeira delas, muitos estudiosos, alguns estudiosos, não muitos, mas alguns estudiosos, e eu também me coloco também, eu esperava dessa oração de Jonas, sinceramente, eu esperava que houvesse uma confissão de Jonas reconhecendo que ele foi responsável de estar naquele peixe. eu esperava pelo menos Jonas fizesse um pouco como o Davi dizendo assim, eu pequei contra os céus e a terra e por isso que eu estou aqui. Mas vamos ser misericordiosos com Jonas porque a gente não está na janela, a gente está vendo um espelho, é um reflexo também da gente e a gente sabe que para nós reconhecer os nossos erros, a gente tem entre pedir perdão, e perdoar os dois são difíceis, mas para nós é mais fácil a gente perdoar do que a gente pedir perdão com sinceridade e reconhecendo nossos erros. Não é aquele perdão assim, me perdoe se eu fiz alguma coisa errada, não é esse tipo de perdão não, é um perdão sincero, pedido de perdão sincero. Então, olhando para Jonas como espelho, a gente também tem dificuldade de reconhecer nossos erros, mesmo quando a gente está passando por dificuldade. Veja uma oração de Jonas, você vai ver Jonas descrevendo a sua aflição, Jonas até dizendo, foi tu que me colocaste aqui no ventre desse peixe, foi tu que me colocaste aqui nessa situação, no Senhor, por que tu fizeste isso comigo? Ele não chega a dizer por quê, mas ele chega a descrever como Deus que colocou e fez e levou ele para aquela situação. É muito parecido com a nossa situação, quando a gente está passando por problemas, que a gente consegue descrever a nossa dor, se a gente sentar diante de outra pessoa para falar o que a gente está sofrendo, a gente vai descrever a nossa dor, a gente vai descrever a nossa angústia, o que a gente está passando, como está sendo difícil, não se consegue descrever isso aí, ele diz que era como se algas estivessem enrolando ele, tirando a respiração dele, é como se as águas passassem por dentro de si, ele estava sentindo isso como se estivesse no mais profundo da morte, como se a morte estivesse tocando dentro dele, e quando a gente passa por tribulação, a gente consegue descrever, eu digo para você assim, muitos anos ouvindo as pessoas, aconselhando pessoas, eu vejo as pessoas se derramando, se quebrando falando da sua angústia, mas eu vejo com a dificuldade, o reconhecimento de que elas de fato são responsáveis e de que elas querem mudar a sua história, o que elas querem muitas das vezes é se livrar da angústia e da dor, e não de reconhecer do seu pecado, então assim, com todo respeito, a gente está vendo a situação de Jonas, mas como espelho e não como apenas apontando, mas a gente como cristão, a gente precisa também ter o discernimento de olhar as situações, conseguir identificar, não para apontar, mas para aproveitar para a gente aprender, então nessa experiência de Jonas, tem isso, ele é capaz de descrever sua angústia, capaz de descrever sua dor, mas você não vai ver ele pedindo perdão e reconhecendo que ele que causou essa situação, que a vida dele poderia ser bem mais simples se ele tivesse obedecido a Deus, mas vamos ser misericordiosos com Jonas, porque nós precisamos também da misericórdia de Deus, e a gente tem juízo, a gente não quer ser julgadores das pessoas, porque ai de nós, se a gente ficar apontando sempre o dedo dos outros, para os outros, porque o dedo vai vir grandemente para a gente, situação, então vamos ser misericordiosos com Jonas, e vamos olhar o que é que tem de bom nessa oração de Jonas, que tem coisa boa, pelo menos nessa oração de Jonas, a gente já começa a perceber uma pessoa que no capítulo 2 era indiferente, que estava em sono profundo, que sabia que era o problema, mas que a gente não vê nenhuma comoção no coração dele, pelo menos agora no capítulo 2 a gente já vê Jonas quebrantado, pelo menos o coração já rachado, vamos dizer assim, o vaso com amostras de rachaduras no vaso, porque Jonas começa a descrever a sua angústia, ele agora mostra agora a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, isso já é bom para o ser humano mostrar vulnerável, principalmente nós homens que a gente não gosta de falar de sentimentos, a gente tem certa dificuldade de falar o que a gente sente emocionalmente, pelo menos Jonas já está no patamar de falar de sentimentos. Outra coisa que a gente vê nessa oração de Jonas, a gente vai ler já já, pelo menos Jonas já fala de Deus misericordioso, já reconhece um Deus que é misericordioso no meio da sua turbulência, ele já percebe que Deus está com ele e outra coisa também, Jonas também já confessa que a salvação pertence a Deus, então a gente pode dizer que Jonas já está em um processo, não está como o desejável e isso olhando como espelho é ou não é nossa história? a gente também não está tudo resolvido na nossa vida, mas pelo menos estamos, glória a Deus, no processo. Amém. Vamos ler então os versículos aqui do capítulo 2 de Jonas. Então Jonas, do fintre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse na minha angústia clamei ao Senhor. Ele confessa que está angustiado e ele me respondeu há de alguma forma em Jonas um louvor saindo das rachaduras do vaso ali um perfume saindo de Jonas um louvor a Deus, um reconhecimento de que Deus é um Deus que responde do ventre do abismo eu gritei e eu reconheço que tu ouviste e diz a minha voz. Jonas está mesmo sendo capaz de ir na angústia criar um poema, criar uma poesia, criar um salmo. Versículo 3. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. ele percebe e para ele ele identifica isso como o juízo de Deus sobre ele. Que não deixa também de ser consequência de suas atitudes e sua desobediência para Deus. Certamente a gente não pode negar que o que a gente planta a gente também colhe. Não tem como certas coisas na nossa vida não acontecer deixar de acontecer a gente tomando certas atitudes. A gente tendo certas posturas. A gente sendo grosso. A gente sendo irritado. A gente isso e aquilo. Certamente você vai colher. É inevitável. São consequências. Então, eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Pelo menos aqui em Jonas há um desejo, uma saudade, uma vontade de voltar para um lugar seguro que ele considera que é o templo. Um desejo de voltar para aquela comunhão com Deus. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Por outro lado, também, essa oração de Jonas, a gente vê assim, uma figura e um sinal do nosso mediador Jesus Cristo. Da história de Jesus Cristo. E o Senhor usou essa experiência de Jonas também para falar que era como, assim como Jonas passou três dias e três noites na profundeza da terra, também o Filho do Homem ia passar três dias e três noites para trazer uma nova chance para nós. Então, apesar dessa situação de Jonas, o nosso Deus é tão maravilhoso, é tão precioso que ele ainda relaciona essa situação com a experiência do Filho do Homem, com Jesus Cristo. Porque Deus, ele consegue ver uma beleza até mesmo nos lírios dos vales, até mesmo nas flores e nos pássaros. Deus é capaz de ver nas pequenas coisas e resgatar disso aí lições maravilhosas. então mesmo nessa profundeza de Jonas, Deus tira uma lição maravilhosa para falar do Filho do Homem, para falar de Jesus Cristo. É nesse Jesus Cristo que a gente acredita, é nesse Deus da ressurreição. Então mesmo a sua situação de treva, mesmo a sua situação que você passa, que às vezes você não vê perspectiva, saiba, Deus tem algo maravilhoso para tirar disso aí e lições maravilhosas. Creia, a sua vida tem sentido nas mãos de Jesus. Versículo, continuando ainda no finalzinho do versículo 6, fala assim, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Pelo menos Jonas está conseguindo ver algo além da sua situação. Jonas consegue achar uma esperança mesmo a sua situação em que ele está vivendo. Que Deus dê para nós também essa perspectiva. Mesmo a gente estando vivendo certas situações difíceis, a gente possa ver com os olhos de Deus e ver a ressurreição acontecendo. A gente possa até mesmo profetizar sobre a nossa vida, profetizar sobre as situações para a gente conseguir ver além do visível. Ver o invisível. Tu, porém, vou repetir de novo, tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Jonas não estava vivendo isso, mas ele profetizou, mas ele falou sobre a história dele. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Queria que você repetisse comigo essa frase. A gente está em outra versão, né? Deixa eu voltar aqui para ler com vocês essa versão. É o versículo 6, na NVI, já que está projetada aqui. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Leu junto comigo. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. Ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Quando a minha vida já desfalecia. Que lindo isso aí. Eu me lembrei do Senhor. Irmãos, vamos lembrar do Senhor. Vamos ruminar a pessoa do Senhor. Eu sei que seu problema às vezes toma vai para o palco da sua vida e tomar ali o protagonismo, né? Que é ser sua atenção. Não permite. Lembre-se do Senhor. Traga a sua memória. Traga a sua lembrança. Quem você tem? Você tem Jesus Cristo. Você tem o Senhor. Você tem o Rei dos Reis. Você tem o Vitorioso. Você tem o Deus que é poderoso. Que é capaz de vencer todas as coisas. que já venceu todas as coisas. Dê o lugar devido na sua vida. O lugar devido é de quem? É de Jesus Cristo. Não é o problema. Não é o seu pecado. Não é os seus pecados. É Jesus Cristo. Dê o lugar devido a Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque Satanás vem para colocar os nossos defeitos, as nossas dificuldades como ídolo para a gente dar atenção, para a gente olhar, para a gente iluminar, para a gente lembrar. É Jesus Cristo. a sua briga com fulano de tal que fica o tempo todo na sua mente remoendo. Perdoe, libere perdão e dê o lugar para Jesus Cristo. Faça logo a sua higiene mental, a sua higiene para colocar o devido lugar para quem merece. E aí, às vezes, é necessário você parar as suas atividades e ter um momento de reflexão, de oração, de parar. Porque, às vezes, não dá, não. No seu dia a dia, não corre, corre lá e você, não, já mudei a chave. Não tem, não. Você pode até esconder o seu problema de baixo, fazer de conta que não tem problema para ocupar sua mente para você não pensar sobre a coisa, mas lá ficou sem ser resolvido. Pare e volte para Deus. Às vezes, é necessário Deus pegar e fazer o efeito Jonas. Botar lá dentro de um peixe, para ele poder parar. Porque o camarada estava fugindo, estava dormindo, fazendo de coitinha com ele, ignorância, fazendo de besta. E Deus teve que colocar ele na situação ali que ele teve que parar e refletir. Então, às vezes, Deus faz isso com a gente também. Aproveite o momento de reflexão. Aproveite o cantinho da reflexão que Deus pega você e bota no cantinho da reflexão. E você não tem como fugir, não. Ouça, pare. É o momento de você ouvir. O Pai cuida de você. Então, Ele sabe. A hora de pegar você e bota no cantinho. vá refletir agora. Vá refletir. Glória a Deus. Amém. Então, Jonas foi para o cantinho da reflexão. E aí, ele lembrou do Senhor e subiu a ti a minha oração. Aleluia. Eu me lembrei do Senhor e minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por ele. Sobre isso, a gente pensa que, às vezes, ídolos é só por estátuas. Mas, deixa eu dizer para vocês, seu pecado, ele pode ser um ídolo. Eu digo isso porque sabe o que o pecado a gente faz com a gente? Ele visga a gente, ele traz condenação e fica o tempo todo lembrando para a gente. E, às vezes, sua grande luta é querer se livrar do pecado. E aí você, é o chiclete. Quem já teve na criança, quando é criança, acho que acontece quando é criança, alguém já botou chiclete no seu cabelo? Alguém já teve essa experiência de chiclete no cabelo? Já? É. Isso. Horrível. Quanto mais você tenta tirar, mais parece que ele gruda e gruda e você vai botando e vai grudando, né? Vai grudando. E o resultado é um rombo depois que vai ter que cortar e fica aquele rombo. O pecado é como chiclete. Quanto mais você quer se livrar dele, mas ele parece que fica ali dominando porque você começa a dar atenção a ele e ele passa a ser um ídolo porque você quer se livrar dele. Você quer tirar ele. Só que o que ele deseja não é nem a ação em si. Ele quer ter evidência na sua vida. Ele quer roubar o lugar de Jesus Cristo na sua vida. e aí ele fica atormentando você. Ele nem existe, mas o tormento dele é o seu ídolo. E você não desfruta da graça de Deus. É como aquela experiência que eu falei sobre Jacó, sobre aquelas ovelhas. É sobre isso. É sobre a gente não dar ênfase. A gente dá ênfase é o Senhor Jesus Cristo. A quem é Jesus Cristo na sua vida. Quem é poderoso, quem é maravilhoso, quem é o Senhor. Por isso a gente precisa como crente, irmãos, para nós foi dada uma coisa chamada meditar, ruminar. a palavra de Deus, meditar em Jesus Cristo, contemplar Jesus Cristo. Durante o seu dia, faça exercícios de contemplação, de meditação, de parar, de ter momentozinho, de correr lá no banheiro que ninguém vai te incomodar e todo lugar tem banheiro. Às vezes é o templo. Sério. Porque é um lugar que a gente tem, às vezes, privacidade, que pelo menos o povo respeita a gente, pelo menos por alguns minutos. você vai lá e faz sua oração divina diante de Deus, sua contemplação, fechar seus olhos, descansar dentro do Senhor. Declarar que quem é vitorioso, que quem tem poder, não é o pecado na sua vida. Não é a vergonha do pecado. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Porque aqueles que acreditam em ídolos inúteis, que dão atenção aos ídolos inúteis, terminam abandonando o amor leal de Deus por eles. Porque Deus tem um amor muito leal por você. Deus te ama muito. Deus te ama muito. Deus tem um amor leal. Ele não vai te abandonar jamais. Pode ser o pecado que for, menino. Deus não vai te deixar nunca. As pessoas podem te deixar, mas Deus não vai te deixar, não. E é isso que Satanás teme. Glória a Deus. Vou repetir novo versículo. Aqueles que acreditam nesse contexto. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, abandonam o amor leal de Deus por eles. Porque dá muita atenção a esses ídolos. Mas eu... Diga você assim. Mas eu... Dê uma virada. Mas eu... com um cântico de gratidão oferecerei sacrifícios a ti. O que prometi cumprirei totalmente. Por quê? Por quê? Não vem da sua luta, não, irmão. Vem do Senhor. É do Senhor que vem a salvação. Glória a Deus. Não é da nossa briga, não. Vem do Senhor. Nossa briga contra o pecado. Então, versículo 10. Então, o Senhor deu ordens ao peixe e ele colocou Jonas para fora. Versículo 3. Então, diante dessa situação que Jonas passou, agora tem uma segunda chance. O capítulo 3 é o capítulo perfeito. É o capítulo ideal da nossa vida. É o capítulo do sonho de consumo. Porque esse capítulo 3 é sobre segunda chance. É Deus dando segunda chance para Jonas e Deus dando segunda chance também para os ninivitas. O capítulo 3, Deus começa da mesma maneira que começou o capítulo 1. O capítulo 1 é assim, a palavra do Senhor veio a Jonas. Capítulo 3 fala, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Segunda vez significa chance. Deus não desistiu de você. Deus, a graça de Deus é tão grande que ele vai fazer de tudo para trazer de volta para ele. Até que seja um grande peixe. Até uma coisa inimaginável, duvidosa que as pessoas têm, não está nem aí, ele vai fazer o que ele quer. Porque Deus é Deus, ele sabe ser Deus, ele vai mexer na tua vida, de tal forma que você mexer e te colocar nas coisas assim, porque ele te ama e te quer. E Deus vai falar pela segunda vez para você, porque Deus não vai desistir de você, porque Deus quer você e ele está dizendo para você, pela segunda vez. E dessa segunda vez, Deus falou, levante-se, vá à grande cidade de Níneve e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. versículo 3, Jonas se levantou e foi a Níneve segundo a palavra do Senhor. Olha Jonas obediente, olha Jonas quebrantado, olha Jonas fazendo a vontade de Deus. O camarada não podia ter feito isso desde o começo, não teria simplificado a vida dele, dos pobres marinheiros e tantos outros aí também. Jonas se levantou e foi a Níneve segundo a palavra do Senhor. Ora, Níneve era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários três dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo, e olha que a pregação de Jonas era uma pregação bem curta. A pregação de Jonas era, daqui a 40 dias Níneve será destruída. ou seja, uma mensagem de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete palavras nessa versão e outras versões são oito palavras. É uma palavra curta, mas é muito poderosa de transformar vidas de pessoas. Na sua pregação, às vezes, Deus usa também palavras, poucas palavras, mas é capaz de mudar a vida de outras pessoas. Não se preocupe numa grande pregação, apenas cumpra o propósito que Deus deu na sua vida. Poucas palavras, às vezes, tem poder também de transformar. E, com essas poucas palavras, foi capaz de comover toda uma cidade. Se você tivesse a oportunidade de, em poucas palavras, falar uma mensagem, o que você diria? O que é essencial para você falar para as pessoas? Jonas, então, com essa mensagem, ele falou para um povo que estava tão envolvido com tanta maldade, com tanto pecado, mas que isso também é uma carência que esse povo tinha. A proporção do pecado também é uma carência que o povo também tem de Deus. É um clamor que o povo também tem de Deus. E, de maneira também inesperada, o inimigo se arrependeu. de maneira inesperada, o inimigo evita se arrepender e, de maneira também inesperada, o inimigo, a gente pode considerar assim inimigo no sentido de Jonas estar fugindo de Deus, também se arrependeu. Ambos tiveram a segunda chance. Porque o nosso Deus, a gente vê aqui no livro de Jonas, um Deus que, para alguns, pode ser um Deus irado, que se ira, mas é muito mais um Deus que está querendo exercer a sua misericórdia. Porque, sem dúvida, o pecado ofende a Deus. Deus odeia o pecado. Sei que a palavra odiar hoje é meio que proibida. Ninguém pode falar essa palavra odiar, mas Deus odeia o pecado. Mas Deus odeia muito mais, muito mais, as consequências que o pecado traz em nossa vida. E Deus quer, então, nos libertar dessas consequências. Deus quer nos dar uma segunda chance. Deus, então, envia para os Ninevitas um mediador, que é para reconciliar os Ninevitas com Deus. Deus mandou na humanidade, diante do pecado da humanidade, diante da vida nossa e da humanidade, Deus mandou para nós, Jesus Cristo, nosso mediador, para fazer o quê? Para mediar, para nos reconciliar, para trazer a graça de Deus até nós, para nos levar de volta para Deus. E esse era o grande medo que Jonas tinha. O medo de Jonas não era que o povo continuasse no pecado, mas o medo de Jonas era que o povo alcançasse misericórdia. É interessante que, às vezes, para nós, o que mais nos incomoda não é, às vezes, as pessoas viverem em pecado. Às vezes, o que incomoda a gente é as pessoas se arrependerem e virem congregar com a gente e virem sentar perto de você. porque certas pessoas a gente considera indignas. Ou, se a gente vê as pessoas sendo abençoadas, abençoando outras pessoas. Por exemplo, ah, o Senhor está abençoando outra igreja, não está abençoando a minha igreja, porque a minha igreja tem que ser abençoada e não a igreja do outro. E isso pode lhe causar mal-estar. Se arrependa disso. porque nós não somos detentores da graça divina e nós não somos donos da graça para dizer para Deus, não mande graça para os outros, mande graça apenas para mim. Porque Deus é Deus, Ele sabe ser Deus, Ele vai derramar a graça dEle para quem Ele quiser. Se você vê uma igreja progredindo, pare de ficar dizendo assim, ah, essa igreja está progredindo porque está usando meios escusos, porque ela não é uma igreja, porque igrejas que são puras elas não crescem. Pare de dizer isso. Porque talvez, por essa sua fala, que Deus não está abençoando a sua igreja. Às vezes isso é inveja de você ver Deus abençoando outras igrejas que não é a sua igreja. Aí você fica com esse discurso de espiritualidade de dizer que é supercrente e a sua igreja é a melhor de todas. Porque Deus abençoa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. E aí Jonas, ele, o povo de Jonas, não vou perder a sua cena, não. Jonas, então, capítulo 4, fala que Ele, versículo 4, versículo 1, fala assim, mas Jonas ficou muito profundamente descontente com isso. Sabe o que foi que Ele ficou descontente? No versículo, no capítulo anterior, foi porque os ninivitas tinham se arrependido. Veja o versículo anterior aqui. Vamos fechar o capítulo 10. quando a notícia chegou ao rei, melhor, vamos aqui. Jonas pregou, né? Vamos lá. Temos tempo ainda. Versículo 4. Jonas entrou na cidade e percorreu durante o dia proclamando. Daqui a 40 dias, Ninive será destruída. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Hoje, houve um arrependimento profundo, um reavivamento maravilhoso numa cidade que as pessoas eram improváveis, as pessoas não esperavam que isso acontecesse. Quando a notícia chegou, chegaram ao rei de Ninive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se como pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então, fez uma proclamação em Ninive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois, até os bois e as ovelhas entraram também. Provar coisa alguma, não lhes deem de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência que há nas suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Houve um arrependimento, um clamor, um desejo, uma vontade por Deus. O que era improvável. Às vezes, a gente não prega o evangelho, a gente não chama essas pessoas para a igreja porque a gente acha que a pessoa não vai querer porque ela está muito envolvida em pecado. E justamente, às vezes, as pessoas que estão mais quebrantadas querendo o Senhor Jesus. Vamos trazer pessoas para a igreja. Vamos chamar. Vamos chamar as pessoas porque o nosso papel é chamar, o nosso papel é pregar, o nosso papel é evangelizar a salvação do Senhor. O nosso papel é reconciliar as pessoas. Salvação pertence a quem? A Jesus Cristo. O seu papel é chamar as pessoas. Deixa Deus fazer. Quem vai converter é Jesus Cristo. Você certamente conhece pessoas que você achava improváveis e Deus fez coisas grandiosas na vida dela. Amém. versículo 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus, 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 Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. A compaixão, a misericórdia de Deus alcançou esse povo. Veja que capítulo maravilhoso tivesse acabado aí, final feliz. No entanto, Jonas aparece de novo, capítulo 4, versículo 1. Jonas, porém, ficou profundamente feliz, alegre, se arrependeram, se converteram. Esse povo se voltou para Deus. Que coisa maravilhosa. Eu preguei o evangelho e houve conversões de alma. Gente, eu fiz uma jornada evangelística e quantas pessoas creram. Minha gente, Deus me usou como um vaso e pessoas foram convertidas, vidas foram transformadas de rei, de animal, todo o império. Gente, isso vai para o meu currículo. Como eu sou um homem de fazer cruzadas. Deus me usou grandemente. Gente, ô Jonas, meu Deus do céu, que profeta, senhor. Ele foge, Jonas foge da curva, gente, mas foge da curva assim para baixo, não é para cima não, é uma curva para baixo. É muito estranho esse profeta. Aí já vem o capítulo novo, trazer, quando a gente pensava que a coisa estava tudo direitinho, indo, Jonas aparece de novo, colocando o dedo dele, minha gente. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se como pode, minha gente. É inexplicável. É Deus. senhor misericórdia, senhor, também da gente, que às vezes a gente tem esse coração maligno, minha gente. Irmão, sinceramente, isso não é coração de Deus. Se você tem esse sentimento, fique certo, não é de Deus. Se arrependa, não é de Deus. Não é. Ele orou ao senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Olha aí Jonas revelando o que estava no coração dele, porque ele estava fugindo de Deus. Olha aí o jogo vindo à tona, as coisas vindo à tona. foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio e irás, cheio de amor, leal e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu não vou ler o versículo 3, não. Vou deixar para a próxima semana, porque é muito triste o que Jonas fala em seguida. Vou, não. Vou ler, não, porque tem crianças na sala. É muito sério o que Jonas fala. Deixa para a próxima semana. Vamos se preparar a semana toda para a gente falar sobre isso aí. Vamos voltar para o capítulo 3, que vamos terminar hoje com um final feliz. O final feliz é vamos atender o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Evangelizar. Espregue. É levar as boas novas para as pessoas. É perceber que Deus dá para mim e para você uma segunda chance. é que Deus está querendo. Deus, a maneira como Deus nos trata, cheio de misericórdia, até mesmo Ele manda, às vezes, certos problemas que para nós a gente pode achar que é problema, mas creia. É a providência de Deus para lhe salvar. O grande peixe que Deus coloca na sua vida, que você acha que é um problema, creia, irmão. Creia. Deus é providência. Deus, às vezes, manda um peixe na sua vida. Não é o que você pediu, não, mas é o que você está precisando. para você se voltar para Deus. Para você se quebrantar. Para você louvar ao Senhor. Para você buscar. Ele está dando para você uma segunda chance. Você fica o tempo todo fugindo, fugindo de Deus. E Deus, bota um peixe na sua vida. É para lhe salvar. Aproveita a situação que você está passando. Deus está dando para você uma segunda chance. Pegue a segunda chance. E deixe Deus usar você. Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração sobre essa história de Jonas. coloque a mão no seu coração, tá? De contrito, para que Deus tocar também em você, tocar no seu coração, seu coração espiritual. Deixe Deus falar para você, tocar em você. Quem estiver em casa também, quiser colocar a mão no coração. Senhor, amulece o nosso coração. Nós queremos te obedecer. Nós queremos atender o teu chamado. Não queremos ser rebeldes. Não queremos apenas falar do que a gente sente, do que a gente fala. Falar apenas dos nossos problemas, mas também não permitir de ter um coração quebrantado e reconhecer. Senhor, nós não queremos apenas te louvar e reconhecer que tu és maravilhoso, mas também a gente quer reconhecer que nós somos indignos e precisamos também da tua misericórdia. Nós somos também aqueles inimigos que precisam também de perdão, que a gente também não é flor que se cheire, que a gente precisa também de verdade pedir perdão, a gente precisa reconhecer nossos erros, nossas falhas. Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter um novo começo. Senhor, pedimos aqui mais um novo começo nessa semana. Em nome de Jesus, nos transforma, nos alcance. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Amém. Vamos sentar aí pequenos grupos agora para a gente compartilhar. Tá? Tem tempo ainda de a gente compartilhar. Dez minutos. É importante a gente sentar para compartilhar e falar da sua experiência. Tá bom? Amém. Jesus é o Senhor. Eu vou colocar hoje de maneira inovadora, vou colocar algumas perguntas. Fique à vontade. Vocês podem compartilhar ou vocês também podem usar as perguntas para vocês compartilharem sobre a mensagem. Tá bom? Amém. Tchau.